Salve rapaziada, seja muito bem vindo ao canal do LZ e estou aqui com um tutorial super rápido para resolver um problema que parece que é impossível, muito difícil de resolver, mas cara, eu consegui resolver aqui de uma forma muito fácil, eu achei até que precisava atualizar minha BIOS, porque eu vou contar o que aconteceu comigo. Bom, eu usava 1.5 3550, esse era o processador da minha máquina, aí eu resolvi fazer um upgrade, comprei 1.7 3770, só que quando eu coloquei aqui, baixei o CPU-Z para poder dar uma olhada nele, para ver se estava tudo certo, aqui em cores, estava 2 cores e 8 threads, aí eu sabia que estava errado, aí o que foi que eu fiz? Fui lá na internet e procurei a imagem aqui, do mesmo processador que eu tenho, só que a imagem do Google, para ver se realmente estava errado, mas eu sabia que estava errado, mas eu queria só ter certeza. Aí eu abri aqui a imagem, estava lá, 4 cores e 8 threads, um meu estava 2 cores e 4 threads, estava tipo, com a mesma quantidade de cores e threads do meu processador antigo, que era o I5. Aí eu fui olhar na internet, fui olhar nos fóruns e nos sites lá, tinha que falar que eu tinha que atualizar a BIOS, que eu tinha que resetar a BIOS e isso e aquilo, aí eu comecei a pesquisar e a minha placa amanhã não tem, tipo, é uma placa mais chinesa, eu não conseguia achar site para poder achar o arquivo da atualização, tá ligado? Então eu fiquei desesperado, falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora, velho? Aí tipo, eu descobri uma parada aqui que dá para resolver, velho, eu não sei se vai resolver com todo mundo, mas para mim resolveu, velho, então vale a pena trazer, porque acho que como resolveu para mim, pode resolver para outras pessoas, tá ligado? Então é isso, rapaziada, se eu conseguir ajudar vocês, se inscreve no canal aí, eu faço live, trago vídeos de jogos também, mas enfim, se vocês quiserem, né, se vocês quiserem, mas enfim, eu vou lá para ajudar vocês, velho, bom, vou fechar aqui o meu CPU-Z, vocês vão vir aqui no inicial, aí vocês digitam aí, ó, msconfig, ah, Elizei, mas eu já fui aí, não sei o que, calma que vai dar certo, aí vai ter aqui, ó, configurações do sistema, vocês clicam, aí vai ter inicialização do sistema, opções avançadas, aí vai ter aqui, ó, número de processadores, o que vocês vai estar aqui, provavelmente vai estar aqui, ó, oito núcleos, ou sei lá, dois, não sei, dependendo do seu processador, o meu processador antigo, ele tinha quatro núcleos, então ficou quatro travado aqui, ó, não tinha opção de, do oito, como vocês estão vendo aqui, é o que vocês vão fazer, vocês desmarcam, independente de quantos processadores que tiverem, vocês desmarcam, dá um ok, deixa eu fazer aqui, dá um ok, aplica, dá um ok aqui, aí vai ter assim, ó, reiniciar, aí vocês reiniciam, tá ligado, reinicia, e aí quando voltar ao computador, vocês vêm, vão lá de novo, ó, por exemplo, o computador iniciou, aí vocês vão de novo, abre o iniciar, ms config, clica aqui em configurações do sistema, inicialização do sistema, opções avançadas, aí vai estar assim, ó, o meu voltou, ficou em um, tá vendo aqui, o que vocês vão fazer, vocês cliquem no número de processadores, e bota aqui, ó, o meu já apareceu oito, tá ligado, o meu só apareceu quatro, depois que eu fiz isso aí, ó, desmarquei a sua absorção em reiniciar o computador, quando eu cliquei aqui de novo, pá, o oito tá aqui, ó, de primeira, tá ligado, apareceu os oito núcleos, e aí quando eu abrir o CPU-Z, claro que você vai colocar aqui, ó, vai dar um ok, vai aplicar, dar ok, reiniciar de novo, né, pra poder aplicar realmente a configuração, vocês vão reiniciar, e aí eu abri o CPU-Z, quando eu abri aqui, pra minha surpresa, que ele carregou, tá lá, ó, quatro cores e oito núcleos, igual do, da imagem que eu achei no Google, tá vendo aqui, igual, então é isso, rapaziada, é, eu vi na internet que tinha que atualizar a BIOS, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, e eu já tava ficando louco aqui, porque eu não tava achando o arquivo pra poder atualizar o meu, e é isso, eu consegui resolver desse jeito aí, eu acho que muita gente vai conseguir resolver dessa forma, e é isso, rapaziada, se inscreve no canal se quiser ajudar, né, e tamo junto, falou!